Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer essa notícia da NASA de que a China estaria espionando coisas secretas dos Estados Unidos. Hum, a questão é, se é secreta, a gente não deveria saber a localização. E como que a China sabe a localização? E a China, o que a China está tramando? Será? O que será, gente? Bora para o vídeo. E fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal. Então, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 Gente Se Vira. E eu estou aqui numa dúvida sobre o que é este balão que a China enviou até os Estados Unidos para espionar os Estados Unidos. O que você acha disso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o que é que eles estão tramando. Um balão voou em Montana nos Estados Unidos no dia 1º de fevereiro agora de 2023. É uma informação da Helters. E depois, um outro balão também foi visto agora, recentemente. É. O que é que está acontecendo? O Itágrano confirmou isso na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, depois que o primeiro balão foi detectado na véspera nos Estados Unidos. As descobertas levaram o secretário dos Estados Unidos americano, Anthony Blankin, a adiar uma possível visita que faria a Pequim. Observamos relatos de um balão transmitido pela América Latina. Avaliamos agora que é um outro balão, ou seja, não era o primeiro, já é o segundo. Informou o porta-voz do Departamento de Defesa, Pat Heider, sem especificar a localização exata do balão. Mas a China sabe onde é essa localização exata, hein? A identificação de um suposto balão espião chinês no espaço aéreo dos Estados Unidos foi classificado como ato irresponsável de Pequim. Declarou Blankin, apesar de autoridades chinesas terem afirmado que se tratou de um incidente involuntário. Olha, sem querer querendo, nós enviamos um balão nosso aí para os Estados Unidos? Ah, sim, mas foi sem querer querendo, porque nós não sabemos onde é essa localização secreta. O secretário do Estado americano se comunicou com um funcionário do alto escalão chinês. Trata-se de um ato irresponsável e de uma violação clara da soberania americana e do direito internacional, que mina o propósito da viagem, disse a ele. E segundo o porta-voz do departamento do Estado americano, tomamos conhecimento de que a China lamenta o ocorrido, lamenta o ocorrido, mas enviou outro balão. Mas a presença desse balão em nosso espaço aéreo é uma violação clara da nossa soberania, assim como do direito internacional, e é inaceitável, afirmou ele. O funcionário americano pediu para não ser identificado. Por isso, a visita de Black a Pequim, prevista para domingo e segunda, foi adiada e será reprogramada quando as condições forem adequadas. Atracentou a mesma fonte. Washington afirmou na quinta-feira, dia 2, que não tinha a menor dúvida sobre a origem do balão que voava nessa altitude, nem sobre o fato de que era usado para espionagem. Inicialmente, o governo chinês pediu que não houvesse exageros, disse que não houve espionagem, que é tudo um exagero da parte dos Estados Unidos. Mas acabou reconhecido que efetivamente se tratava de um aparato de procedência da China. Então, eles admitem que é deles, mas eles dizem que foi sem querer, que não tem nada a ver com espionagem. Trata-se de uma aeronave civil utilizada para fins científicos, principalmente meteorológicos, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês por comunicado. Por causa do vento, o balão desviou a sua trajetória. E ele ainda acrescentou que seu país lamenta que, mesmo que tivesse ingressado no espaço aéreo dos Estados Unidos, por uma força maior. Enfim, eles pediram desculpas aos Estados Unidos, disseram que é só um balão de estudo científico meteorológico. Olha, até pode ser. Não é impossível que seja, mas que é muita coincidência, ele foi parar justamente num lugar secreto, é complicado, né? Pode-se dizer que o balão se dirige para o leste e se encontra atualmente sobre o centro do país, a 18 mil metros de altitude. E permanecerá em território americano por alguns dias, informou o porta-voz do Pentágono. O balão voa a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial e não representa nenhuma ameaça militar ou física para as pessoas na Terra. Segundo a imprensa americana, o balão sobreviuou as ilhas Aleutas, no norte do Oceano Pacífico, e o Canadá, antes de entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos. Há dois dias. O balão sobreviuou o estado de Montana que abriga instalações de mísseis nucleares que foram mobilizados a aviões de combate que se aproximaram dele. Informou ontem o funcionário do Pentágono que pediu para não ser identificado. De novo, né? Não quero ser identificado. Segundo essa fonte, né, eles decidiram não derrubar o balão. Desculpa que eu já tinha terminado de gravar e aí eu já ia editar e eu soube que os Estados Unidos já derrubou o tal balão. Esvaziaram o espaço aéreo, enfim, parece que deu tudo certo, não teve nenhum problema. E agora vão investigar o que tem dentro desse balão. E eu tô bem curiosa, o que é que tem dentro desse balão? Palpites aí nos comentários. Tchau. O governo canadense apresentou que estava investigando um segundo incidente potencial. O Canadá também está tomando medidas para garantir segurança do seu espaço aéreo, incluindo o monitoramento de um possível segundo incidente. Possível segundo incidente? O Ministério de Defesa do Canadá, né, ele também se comunicou dessa forma, né, que estão também investigando, né, sobre isso, se é espionagem ou não, mas também já estão dizendo que o balão não tem tanta capacidade assim para colher dados. Então, se ele não pode colher dados, não faz sentido, né, ele estar lá no espaço aéreo para espionagem, né. Põe, pode ter câmeras, né. Essa violação da soberania americana, pouco antes da visita do secretário de Estado Blank à China, mostra que os sinais recentes de abertura por parte das autoridades chinesas não refletem uma mudança real de política, comentaram os líderes republicanos e demotratas de um comitê parlamentar sobre a China. Mike Gallagher e Raja, gente, vou deixar os nomes se eu não souber falar os nomes falados errado, me desculpa. A visita de Blank à China seria a primeira de um secretário de Estado americano desde outubro de 2018, quando os dois países tentam evitar tensões entre eles, né, e eles estão tentando evitar conflitos abertos entre eles. Então, existem muitos temas polêmicos, né, para eles debaterem, né, e dentre essas se destaca a autonomia de Taiwan, que a China considera parte de seu território, e as atividades de Pequim no mar no sul da China. Se vocês viram os vídeos dos balões, vocês vão ter que procurar aí na internet esses vídeos, digita aí o balão, em cima do pentágono, enfim, uma coisa você vai achar. Eu só achei foto, achei vídeo, mas eu não consegui baixar os vídeos, né, então, se até a hora de eu editar esse vídeo eu conseguir baixar os vídeos, eu até coloco aqui no vídeo, senão eu vou ficar devendo. Mas, assim, é, fica difícil, assim, duvidar da China e também fica difícil acreditar, então, fica meio assim, tá, e aí, né, também, o que que tem lá, nesse lugar aí dos Estados Unidos, que eles escondem com tanto afinco, né, por que que eles escondem tanto, e por que esse medo de ser revelado, né, se não tivesse escondendo nada, não teria medo. Então, assim, é, olha, eu acho bem polêmico, tem coisa aí dos dois lados, né, tem coisa escondida lá nos Estados Unidos, e também tem coisa lá na China, então, assim, é, vou ficar olhando de longe só. Não vamos nos envolver, né, espero que o Brasil não se meta nisso, e não se envolva nisso, deixa os dois se entenderem, enfim, eu não sei o que os Estados Unidos esconde, não é problema meu, eu prefiro não saber, tem coisa que é melhor ficar pra lá, sabe, longe da gente, né. E é isso, gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de saber sobre as novidades, se você gosta de ficar por dentro do que anda acontecendo pelo mundo, por favor, se inscreva nesse canal, se você assistiu até aqui, é porque alguma coisa você gostou, diz nos comentários se você já sabia disso, e se você está acompanhando os noticiários sobre isso, bem que um, até tudo bem, vai, um balão lá de estudo científico, meteorológico, né, pra estudar o clima, pode ter ido embora pelo vento, mas dois, bom, vamos ver se até o dia que eu postar esse vídeo aqui, né, porque eu nunca posto no mesmo dia, porque eu tenho outros vídeos na lista, se nós vamos ter mais novidades sobre isso, então vamos ficar de olho, então se inscreve aí no canal pra gente ficar por dentro de tudo, muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau.